Você dança e é mudança Baila no meu coração Eu não sei dançar, eu não sei dançar Quando eu olho pra você, eu que danço tanto até eu danço Quando eu olho pra você, eu não sei dançar, eu não sei dançar Quando eu olho pra você, eu que danço tanto Vai como eu danço quando eu olho pra você, perco, rebola, baixo, embola, do que vem depois Coração, magoado, peito, estraçalha, do baião de dois Você dança e é mudança Baila no meu coração Você dança e é mudança Baila no meu coração Eu não sei dançar Eu não sei dançar Quando eu olho pra você, eu que danço tanto até eu danço Quando eu olho pra você, perco, rebola, baixo, embola, do que vem depois Coração, magoado, peito, estraçalha, do baião de dois Você dança e é mudança Baila no meu coração Você dança e é mudança Baila no meu coração Eu não sei dançar Quando eu olho pra você, eu que danço tanto até eu danço Quando eu olho pra você, eu não sei dançar Eu não sei dançar Quando eu olho pra você Eu que danço tanto até eu danço Quando eu olho pra você Tá com ré bolado, chupé bolado Que vem depois Coração magoado, pete tá salhado No baião de dois No baião de dois No baião de dois No baião de dois No baião de dois